Olá, meus amores, boa tarde. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Tô passando aqui pra bater um papinho com vocês. Um beijo bem grande pra vocês, em primeiro lugar. Muito obrigada pelo carinho nas lives, nos vídeos, pelos abraços, por me seguir, compartilhar, comentar nos meus vídeos. Muito obrigado. Gratidão, meus amigos e minhas amigas, que são muito... Os meus seguidores, 88% são mulheres. Elas me abraçam grandemente, são muito carinhosas. Um beijo, beijo linda pra vocês. Pessoal, tô aqui pra falar do nosso trabalho, pra falar do meu trabalho. Vocês fazem vídeo, né? Colocam na plataforma, eu também faço. Não recebemos nada, né? Então, pessoal, tava me sentindo muito desmotivada. Procurei colocar meu trabalho em outra plataforma e fiz. Fui pro TikTok, fiz um cadastro, abri uma conta e eu tô com 18, com 18, só dezoito publicações. Essas dezoito publicações, já bateu quatrocentos mil visualizações. As dezoito, as dezoito publicações. Já bateu mais de quatrocentos mil visualizações. Eu tô com um vídeo lá, com oito dias hoje, que bateu duzentos e quarenta mil visualizações. Essa plataforma, pessoal, ela paga pra nós, pelo nosso trabalho, a partir de dez mil seguidores. E a partir de cem mil visualizações nos vídeos. Então, eu já tenho duzentos e quarenta mil visualizações de vídeo e já tenho dez mil seguidores em oito dias. Trabalhei bastante, não foi? A mesma forma que eu trabalho no Quai, sendo que lá eu vou ser recompensada. Porque a partir daí, você começa a ganhar presente nos seus vídeos. Eu tô informando a vocês como funciona. Porque nós não recebemos nada nessa plataforma pelo nosso trabalho, que é colocando vídeo na plataforma. Nós ganhamos algum dinheirinho quando faz live, mas nos vídeos a gente não ganha nada. Eu acho isso muito injusto, por isso que eu estou aqui falando com vocês, que são meus seguidores. A razão de eu crescer aqui é vocês. Então, eu gosto de conversar com vocês. Eu gosto de esclarecer a minha vida, o meu trabalho aqui no Quai ou em outro lugar que eu estiver com vocês. Que a razão de tudo é vocês. Que ninguém cresce sem seguidor. Ninguém faz live sem patrocínio. Então, assim é a vida. Eu sou muito agradecida pelo carinho nas lives. Eu sou muito carinhosa. Muito carinhosa comigo nas lives. Muito obrigada, viu? Vocês são demais, viu? Vocês são maravilhosos. Muito obrigada. Gratidão. Um beijo grande pra todos vocês. Então, pessoal, então a partir de agora, eu já vou começar a ganhar pelos meus vídeos. E olha que eu só tô há oito dias nessa plataforma. Eu já bati dez mil seguidores. As pessoas gostam muito de mim. Eu sou muito querida. Eu fico muito feliz. Muito obrigada a todos. Tô aqui conversando com vocês porque eu disse o quê? Cada evolução da minha vida, do meu trabalho, eu falaria com vocês. Eu não ligo pra esse negócio de a pessoa dizer, não, a gente não fala da nossa vida que as pessoas têm inveja. Não, inveja de quê? Eu não tenho nada. Não tenho nada pra ninguém me invejar. Porque a razão de tudo é vocês. Eu tenho seguidores. Seguidor é vocês. Não é isso? Os seguidores são vocês. Eu não tenho dinheiro. Então, eu tô falando que meu trabalho tá começando a melhorar. Eu recebi um convite de contrato de uma agência pra fazer live no TikTok. Mas eu não aceitei, pessoal. Sabe por que eu não aceitei? Porque eu acho que eu ainda não estou capacitada pra ser um contrato ainda. Então, eu prefiro ficar fazendo pra interagir com minhas amigas, igual eu tô fazendo lá. Já fiz três lives de uma hora. Tô com quatrocentos e trinta e oito, cinquenta e oito diamantes. A partir de mil diamantes é que começa a receber. Tô gostando da interação. Tem muita gente que é daqui, que tá lá também. E tô adorando. E só tenho a agradecer. Eu vim aqui comunicar pra vocês como é que anda o meu trabalho, viu? Um beijo bem grande pra vocês. Que Deus abençoe grandemente a nossa vida. Vamos seguir em frente? Tchau, gente. Obrigado.